Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou professor coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário na Escola Superior Universitária, no ESU. Sou advogado especialista em Direito Imobiliário e nesse momento quero ajudar você. Vamos bater um papo a respeito de Direito de Preferência. Professor, o que é o tal do Direito de Preferência? Cuidado, o Direito de Preferência não pode ser confundido com outros direitos. O Direito de Preferência, de fato, é o direito que alguém tem que ter a preferência, como o próprio nome diz, na compra de um bem antes da venda ou em caso de uma negociação. É um direito de ser tratado de forma diferenciada, recebendo a informação que aquele possível imóvel irá à venda, eu posso comprar ou não. O Direito de Preferência pode ser objeto de lei, a lei impõe em diversas situações, inclusive. Pelo menos em três situações. O Direito de Preferência vai aparecer justamente no inventário, nos direitos hereditários. Existe a preferência dos herdeiros na compra do bem. Lembrando que esse direito de preferência não pode ser alegado de forma absurda, eterno, adeterno. Não. O Direito de Preferência no inventário pode ser alegado até o registro do formal de partilha. Foi aí que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que ele tem fim nos direitos hereditários. Ou seja, o herdeiro tem o direito de comprar o imóvel e exercer a preferência até o registro do formal de partilha, porque a partir daí o sujeito se torna proprietário. Então, guarde isso. Isso é uma informação importante. Segundo Direito de Preferência é objeto de lei. Nós já falamos do primeiro, que é inventário. O segundo Direito de Preferência é objeto de lei. É o direito condominial. Os condôminos possuem o Direito de Preferência sobre a compra de um apartamento, de uma unidade autônoma. Então, o Direito de Preferência, além de aparecer nos direitos hereditários, aparece também no Direito Condominial. Terceira situação que existe Direito de Preferência é objeto de lei. Na Lei 8.245 de 91. E essa lei é muito interessante, porque é a lei do inquilinato. Sim, existe o Direito de Preferência do inquilino na compra do imóvel, na compra e venda do imóvel alugado. Mas cuidado, existe esse Direito de Preferência quando existe uma cláusula de reserva, ou chamada cláusula de vigência dentro do contrato. Atenção, é importante também, para que o inquilino tenha o Direito de Preferência, o registro, ou melhor, a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Então, para existir o Direito de Preferência na locação, para o inquilino, precisa existir um binômio aí, cláusula de vigência ou reserva, dentro do contrato de locação, e o contrato de locação devidamente averbado dentro da matrícula do imóvel alugado. Entendeu? Três Direitos de Preferência, então, objeto de lei. Mas o Direito de Preferência pode ser também pactuado, através de uma cláusula especial, que os doutrinadores chamam de adjeto especial. Então, o Direito de Preferência pode aparecer como objeto de lei, dentro de uma lei, em posição, ou pode ser pactuado. Quando pactuado, ele é feito de acordo com as cláusulas chamadas adjetos especiais. Tem artigo, hein? Nós temos o artigo 513, que vai tratar do Direito de Preferência, que também é chamado de preimpção, outro nome utilizado. Esse Direito de Preferência do artigo 513 do Código Civil, é um Direito de Preferência que eu posso pactuar. Mesmo não sendo objeto de lei, dessas três situações que eu passei, nós podemos pactuar um Direito de Preferência. Fique atento. Esse assunto é muito interessante. Para discutir esse assunto, cabem inúmeras ações, como ações declaratórias de anulidade, ações também de perdas e danos. Então, esse assunto é muito polêmico. Um abraço e até a próxima aula.